Isis Valverde, de 36 anos, fez um desabafo com seguidores a respeito do etarismo, que é o preconceito relacionado à idade, nesta quinta-feira. A atriz contou que sua mãe, Rosalba Nable, de 57 anos, começou a receber muitos comentários, julgando suas decisões por causa da idade e a respeito de seu relacionamento com Bruno China, de 33 anos. Eu demorei muito para vir aqui e acabei vindo aqui porque virou uma coisa muito recorrente uma exposição totalmente desnecessária na vida de uma pessoa que eu amo muito, que é a minha mãe, disse Isis. A atriz revelou que a mãe tem sido julgada com base em sua idade e que até os 25 anos não prestava atenção nos reflexos do etarismo. O motivo dos comentários de ódio contra a mãe da atriz foi o seu novo relacionamento, quase aos 60 anos, com o homem mais novo, o que foi noticiado. O namorado dela foi colocado ao lado dela como bebê e não no lugar de homem, ponto o atriz. As pessoas que estão fazendo essas matérias não estão cooperando nem um pouco com a sociedade, disparou. Antes de irmos para o vídeo já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Bom, eu demorei muito para vir aqui e acabei vindo porque virou uma coisa recorrente na vida de uma pessoa que eu amo muito. Uma exposição totalmente desnecessária, uma exposição com julgamentos, uma exposição que julga o corpo dessa pessoa que é a minha mãe, a idade dela, as escolhas dela, as regras dela e a vida dela, por conta da idade. E eu acho que assim, para todo mundo que é jovem, você que tem 20 até 25, você não vai saber o que é isso porque realmente eu também não sabia. Então eu não posso ser hipócrita de dizer que eu vivi isso e que eu sentia isso na pele e etc e tal e que eu prestava atenção nisso. Porque tem coisas que eu acho que na sociedade são tão introjetadas na gente que a gente não presta atenção, entendeu? Que a gente não se atenta. E que bom que chega um momento que a gente pode acordar e que a gente pode falar sobre isso. E eu estou vindo aqui realmente falar sobre isso porque eu acho que é um assunto relevante, acho que é um assunto muito real. Eu tenho 36 anos e eu posso dizer que eu já sofri a cegra do etarismo. Acho que nós mulheres, a gente já tem tantas caixas que tentam colocar a gente, já tem tantos lugares que tentam recortar a gente, que eu acho que a gente tem que falar sim. E no momento que isso virou uma situação recorrente na vida da minha mãe, eu falei gente, eu vou falar sobre isso, sabe? Eu sei que tem muita gente que concorda, que discorda da internet, é uma terra sem lei. Eu costumo falar isso, né? Eu acho que é um lugar que as pessoas disseminam muito ódio, muita frustração em cima de outras pessoas. outras pessoas, não importa o que elas estão falando, principalmente falando sobre assuntos relevantes, assuntos que despertam uma certa concordância ou discordância de outras pessoas. E eu me senti empurrada, pressionada, quando eu fiz 30 anos de idade. Depois disso, eu me senti julgada, as roupas que eu usava, a forma como eu me comporto, dizendo que eu sou muito velha para isso, que eu não deveria usar tal roupa, que eu não deveria sair com tal pessoa, que eu não deveria estar dançando num lugar X, porque eu tenho 36 anos, eu estou quase velha. Então, assim, depois que você tem 40, depois que você tem 50 e depois que você tem 60, que é o caso da minha mãe, minha mãe vai fazer 60 anos, é uma mulher totalmente livre, totalmente dona de si, uma mulher independente, uma mulher maravilhosa e solteira, e que decidiu ter um namorado, e esse namorado foi colocado num lugar de bebê, sabe, do lado dela, não no lugar de homem, no lugar de filho, não no lugar de namorado, sabe, ai, tantos anos mais jovem. A chamada das matérias dela, Rosalba está namorando, a mãe diz, está namorando um homem tantos anos mais novo, e daí, e daí, sabe, são tantas caixas, são tantas regras para nós, mulheres, e vai ser mais essa que a gente vai deixar passar? A pessoa que está fazendo essa matéria não está certa, e não está cooperando nem um pouco com a sociedade, nem com a gente, nem com as filhas que essas pessoas têm dentro de casa, essas pessoas estão cooperando. Então, assim, pensa antes de falar as coisas, sabe, pensa se isso pode prejudicar o relacionamento de alguém, de alguma forma, porque você sabe que julgamentos podem sim culminar no sinal de um relacionamento, numa briga, num desentendimento, você pode acabar destruindo a felicidade de uma pessoa, por causa da idade, por causa de situações onde você acha correto julgar o que você imagina perfeito para uma pessoa, a idade perfeita para ter um par romântico. Ah, qual a idade perfeita para ter um namorado? Tipo assim, qual a idade que seu namorado deve ter? Ah, tal idade, então pode namorar, ah não, muito mais velho, muito mais novo. Gente, a gente está falando de felicidade, de amor, o amor é livre. Amar é uma palavra que já diz liberdade do lado, então assim, para você amar não existe regra, não existe regra, entendeu? Se você vai amar, se eu sou mulher e vou amar outra mulher, se eu sou mulher e vou amar um homem, um homem muito mais jovem que eu, um trans. Amor já é a palavra chave e não só sobre o amor, eu acho que isso englobou muitas outras coisas. A minha mãe começou a aparecer de biquíni, ai Rosalba, a mãe diz de biquíni, e daí? Aí tem uma menina de 25 anos na praia, só fala, ai fulano estava na praia com os amigos. Aí apareceu uma mulher com mais de 40, ai a mulher de tantos anos de idade, aos tantos anos de idade, estava na praia de biquíni. Gente, isso é pecado? É pecado estar na praia com 60 anos de biquíni, tomando sol com a sua amiga? Que horror! Desculpa, porque realmente me machucou. Não só me machucou depois dos meus 30 anos, a forma como eu venho vendo as pessoas, igual eu já falei, eu acho que a internet é terra de ninguém e continuo repetindo isso, me atacando, sabe? E muitas vezes tem gente que não é analisada, tem gente que não faz terapia, ainda bem que eu faço terapia, obrigada a minha gente, a minha sócia, a minha mãe, a minha família que sempre me instruiu desde muito nova, quando eu comecei minha carreira com 17 anos a fazer análise de terapia, faça, tá? Mas imagina uma pessoa que não tem análise em dia e começa a ouvir, você tá velha, você tá velha. Você acha que tipo assim, gente, é horrível, você pode desenvolver uma depressão, você pode parar de sair de casa, pode parar de usar uma roupa que você ama, porque você acha que você tá muito velha. A idade não é uma caixa, ser mulher já é uma caixa, muito pesada pra gente carregar e que a gente tá abrindo aos poucos as portinhas, os buraquinhos dessa caixa. Então eu vim aqui falar sobre mais esse buraquinho que eu acho que a gente tem que abrir. Abre a cabeça, sabe? A gente merece muito mais e a minha mãe tá muito feliz com o namorado dela, independente da idade dele, independente da idade dela. Bom, é isso. E amor, gente. Essa é a palavra pra hoje, tá? Amor. Ame. 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 Ame.